Nada se cria, tudo se copia. Esse ditado aí todo mundo já ouviu, né? E também funciona para o mundo dos quadrinhos, cara. Então eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo alguns personagens da Marvel e da DC que são cópias uma da outra, tá ligado? Assim, não dá pra dizer que é 100% igual porque isso daí já seria a plágio, porém tem muitas semelhanças. E uma coisa importante lembrar, né, que nem tudo é uma cópia de fato. Às vezes são só ideias parecidas e que foram executadas aí de formas semelhantes. Ou mesmo algum conceito que foi utilizado como base para algum personagem, tá ligado? Às vezes não é só uma cópia, é só uma inspiração. Mas antes de tudo, já se apeca o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações porque eu estou lançando vídeo todos os dias aqui no canal Super Hero, cara. Cama de gatas. A mulher gata é uma das maiores crush aí do Batman, né, nos quadrinhos da DC Comics e também é uma das suas antagonistas às vezes, né? Às vezes ela tá junto, às vezes ela tá contra. E também temos a gata negra, que é uma rival e também é uma crush do Homem-Aranha nas histórias da Marvel. A Selina Kyle, né, ela surgiu ainda lá em 1940 e desde o início mostrava suas habilidades como ladra e como um possível par romântico aí para o herói principal da história. Com o tempo, né, isso foi sendo desenvolvido e ela ganhou mais profundidade, cara, e ficou ainda mais incrível na luta. Chegando até mesmo a se casar com o Bruce Wayne. Bom, e com a gata negra isso não é tão diferente assim, mano. Ela também surgiu como uma inimiga para o Homem-Aranha, né, mas sempre rolou o clima ali entre os dois. Tanto que eles já chegaram até mesmo a trocar umas amassos aqui e ali. E o legal desse caso aqui, mano, é que o criador da gata negra admitiu e explicou que ele se inspirou sim na mulher gato para criar a Felicia Hardy, né, que surgiu lá em 1979 como a gata negra. Os Reis dos Mares. Bom, os oceanos eles são bem grandes, né, cara? Então daria sim para ter vários reinos aí subaquáticos. E isso é uma coisa boa, né, porque, pô, temos duas reitoras aí com dois personagens parecidos e que são reis de Atlântida. O personagem da DC, mano, surgiu em 1940, já começando ali como o grande rei de Atlântida, né, e sendo membro da Liga da Justiça, ajudando com tudo o que dava para fazer. Mas a questão é que ele sempre foi o herói e sempre lutou pelo bem, né, sem pestanejar nem por um segundo, cara. Com o Namor, aí a história já é um pouco diferente, né, fica um bagulho mais sombrio. A versão da Marvel, né, também é filho de uma mulher de Atlantis com um homem normal, um humano mesmo. Mas ele acaba tendo alguns muitos momentos de vilão, cara, onde age com egoísmo. Só que mesmo todo mundo achando aí que o Namor é quem veio depois, né, na verdade, quem é a cópia é o Aquaman, cara. O Namor, ele surgiu na Marvel em 1939, um ano antes do Aquaman surgir na DC Comics. Muitas mortes no caminho. Mano, quando a cópia é feita para realmente ser uma cópia e ainda zoa em cima disso, a história fica muito melhor, né? E esse é o caso do Deadpool com o Exterminador. O Mercenário da DC foi criado em 1980 e é popularmente conhecido aí como meio que um Batman do mal, digamos assim, né, usando espadas e habilidades ninjas com o seu ponto forte. Já o Mercenário Tagarela surgiu só em 1991 nos quadrinhos da Marvel. Então sim, né, de fato ele é uma cópia mesmo do Slade Wilson, mas isso não foi feito à toa e tem uma boa explicação. Mano, foi assim, o criador, né, do Deadpool, ele realmente se baseou no Exterminador da DC Comics, cara. E ele fez isso de forma zoeira. Ele falou, mano, já que é para copiar, vamos copiar na cara do... Tanto que colocou até mesmo o nome parecido, né? Um é Slade Wilson, o outro é Wade Wilson. Poderes diferentes, carisma igual. Bom, nesse caso aqui, mano, a gente pode considerar aí como uma cópia honrosa, tá ligado? Uma inspiração mesmo. Já que não dá pra gente considerar uma grande cópia aí entre o Homem-Aranha e o personagem da DC Comics, o Sideways. Como dá pra ver, né, a aparência aí é bem diferente e os poderes deles também, cara. Já que o Sideways cria barreiras com matéria escura e passeia entre as dimensões. Mas a parte da cópia, mano, entra na vida dos heróis, já que ambos cresceram sem os seus pais e tem que aprender a lidar com os seus poderes no meio da adolescência, né, com outros problemas que surgem aí. E o Sideways nasceu há pouco tempo, ainda em 2018, em um novo selo de heróis da DC, onde dá pra notar que eles tiveram fortes inspirações em outros heróis já famosos, como, por exemplo, o Incrível Hulk. Mesmo parecendo uma cópia de origem, né, do crescimento e do desenvolvimento do personagem, o Sideways tem muitas diferenças e muita originalidade também. O que eu mais gostei, sem dúvida, foi o uniforme, cara, que é estiloso pra caramba. Mano, e o que eu gostei bastante foi do uniforme do Sideways, tá ligado? Que me lembra muito do Radiant Black, que é um personagem novo aí da Image Comics, que, inclusive, eu já fiz vídeo. Se quiser assistir, é só clicar no card aqui em cima que eu conto a origem dele, que tá muito da hora, cara, você vai curtir demais esse personagem. Gigantes de Aço. Bom, o que a gente mais tem hoje em dia, né, são cópias aí malignas do Superman em diversas editoras, né? Inclusive, todo mundo que tem a chance de colocar algum personagem parecido com o Superman faz isso, né? Como a gente pode ver, invencível. Mas até mesmo a própria Marvel já fez isso, cara. O herói Imperium surgiu lá em 1969 e foi criado e treinado pelo governo para ser, basicamente, uma arma de destruição em massa. E esse é o maior problema dele, cara. Porque, assim, mano, provavelmente por ele não ter tido uma infância como o Clark Kent teve, né, sendo adotado lá por casais fofinhos e que eram do bem, o Imperium, ele cresceu maligno, né? Tipo, ele tem um lado sombrio. Só que, assim, mano, não é somente o Imperium que entra nessa lista aqui como uma cópia do Superman feita pela Marvel. Existe toda uma discussão aí entre os fãs de quadrinhos, né? Sobre quem seria o melhor Superman da Marvel, digamos assim. Ficando ali entre o Imperium, o Sentinela e até mesmo o Gladiador, né? Que também é bem poderoso. É lógico que cada herói tem as suas peculiaridades, né? Tem muitas diferenças, mas também tem muitas semelhanças. Por isso que é que a galera gosta de comparar com o Superman. Mano, até porque todo personagem que voa, que tem super força e que é super resistente vai ser comparado com o Superman, né? Não tem jeito. Já que ele foi o primeiro super-herói famoso a ter todas essas características, né? Uma corrida disputada. Bom, quando a gente fala de super-herói com super-velocidade, provavelmente o Flash é o primeiro que vem na nossa cabeça, né? Só que quando a gente fala sobre questões de competições de super-velocidade nos quadrinhos, aí vem o Flash e o Mercúrio. O Flash surgiu lá em 1940, cara. E foi avançando o seu visual para de uma roupa mais veloz e mais aerodinâmica, né? E isso pode justamente ter complicado a vida da dona Marvel, cara. Mano, agora o Mercúrio, né? O irmão aí da Feiticeira Escarlate. Ele foi surgir na Marvel só em 1964, cara. 24 anos depois do surgimento do Flash. E ele apareceu aí com um uniforme que lembrava, tipo, a textura, o jeito, né? Do Flash. Então, por mais que fosse um uniforme azul, né? Parecia, porque é colama, né? Então é tudo parecido esses uniformes aí. E assim, mesmo começando com esse visual meio antigo, né? O personagem foi evoluindo e hoje tem uma roupa bem mais moderna e interessante, como o de O Corredor de Verdade, né? O conceito é realmente parecido e essa briga boba surgiu só porque alguém implantou a ideia primeiro, né? Mas são ideias tão normais que é óbvio que ia aparecer uma cópia assim que outra editora lançasse o seu próprio herói com super-velocidade, né? Os Poderes Cósmicos Uma tropa espacial treinada para cuidar dos problemas da galáxia. Quem que você lembra com essa frase, hein? Pois é, o Lanterna Verde surgiu lá em 1946 com um herói que ganhou poderes do seu anel espacial e com isso ele ajuda a proteger a galáxia toda, né? Mas com aquele foco no planeta Terra. E vendo essa ideia aí, né? Mas querendo usar uma abordagem diferente nesse conceito, a Marvel conseguiu chegar em um veredito e criou o personagem Nova em 1976. Richard Hyder também era um simples humano que acabou recebendo uma enorme quantidade de poder que pode ser canalizada aí por seu traje, diferente do Anel dos Lanternas, né? A grande diferença entre eles é a pessoa por trás do herói, mano. O Nova é um tanto mais tímido e bem mais humilde que o Hal Jordan, que adora se gabar e se mostrar o quão bonzão ele é, né? E realmente o cara é bom mesmo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala pra mim aqui nos comentários quais essas cópias assim você mais gosta. Não esquece de sape com o like aqui embaixo e também se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.